Bom, então, o outro é... Eu diria o printem, eu vou contar o outro. Ah, bom. Hein, você printem? Deixa aí, deixa aí. E aí, eu vou contar o outro. Ele não condona no burro de 30 mil anos, ele não adunou. Oh, meu Deus, ora que eu te apoiou, já não lhe disse a minha filha, a meu jami, a meu parente, se eu já vim, se eu não contei. Oh, eu aprendi a minha filha no burro de ora que eu me apoiou, já não lhe disse a minha filha, a teu jami, a teu parente, minha filha não me mora de volta ao meu jami. Ah, não, se eu já vim, eu não sei vim. Ah, mas pra mim i mora... Eu acho que eu tô noまo de italiano, né? Ah, sim, se eu nunca falha? Ah, mas quando... Praia de um ano? Quando eu fiz o ano, ele foi de 60 anos. Obrigado.